3, 2, 1... Olá, galerinha! Tô do lado da tela! Tudo bem com vocês? Eu tô com essa linda, maravilhosa, musa! Meu Deus do céu, que olho é esse, senhor amado? Ela é o quê, gente? Ela é uma dançarina nata. Vocês precisam dela dançando. Ela também é o quê? Ela é modelo, capa de revista. E ainda toca violão e é formada quase. Quase. Em fisioterapia. Quase. Tá no fim, né? Preste pra entregar TCC. Essa loucura é TCC. O último 6 meses. Sim. Se apresenta pra galera, fala seu nome, sua idade. Meu nome é Clarissa, eu tenho 20 anos, daqui a pouquinho eu faço 21. Meu Deus, você tá me sentindo bacana. E eu tô no oitavo semestre de fisioterapia. E por que você escolheu essa faculdade de fisioterapia? Bom, meu pai, desde quando eu estava na escola, eu era muito boa em matemática. Então meu pai e a família toda estavam pensando em me colocar, que eu me formasse em alguma área de 10 atos, engenharia. Nossa, bem distante, né? Bem distante. Aí eu fui pesquisando dentro das áreas da saúde até que, acho que eu me conectei mais, digamos assim, tive um feeling pela fisioterapia. Olha só. Foi pesquisando mesmo. Foi pesquisando. Olha. E quais são as áreas que você já trabalhou durante a sua vida? Bom, eu já trabalhei fora da faculdade. Então eu já trabalhei numa empresa de bebidas, na Ambev. Mas agora nesse último ano da faculdade foi, é o ano dos estágios. Entendi. Então nesse primeiro semestre desse ano, eu fui pra parte clínica. Então dentro da clínica eu fui pra clínica mesmo da faculdade. Eu fui pro spa da faculdade, que lá eu trabalhei com a parte de dermato, a parte de dermato funcional e dermato com os queimados também. Que legal. Terapia integrativa, que eu vejo, não trato só o que a pessoa tá me encontrando. Ah, tô com uma dor no ombro, então eu não vou tratar só o ombro. Eu trato a pessoa como um todo. Até às vezes também psicológico. Corpo, todo, tudo. Trabalha tudo. Também tem, eu fui num campo de esportiva, eu trabalhei um pouco lá na UDAX. Olha. No CT da UDAX. Numa UBS também, foi bem legal também. Agora esse semestre é a parte hospitalar, então eu já vou começar a ir para as UTIs, os centros de câncer da criança. Nossa, aí já é mais pesado, né? Mais pesado. A partir de hemodiálise também, ambulatórios. É isso. Então já tem bastante experiência aí em algumas áreas, né? Sim, bastante carga de experiência, que é legal. E como tem sido trabalhar assim na sua área? Porque você falou de várias áreas aí que você já atuou, né? Então, tem que ter um psicológico muito bem estruturado, porque você está se relacionando com as pessoas. Então às vezes elas podem trazer os problemas delas para dentro da clínica, digamos assim. Sim, e elas estão doentes também, né? De alguma forma. Aí você tem que estar de algum jeito, não só com as suas terapias que você aprende na faculdade, mas de algum jeito. Ser humano também. Sim. Ser empático. Humanizar, né? Exato. E ter esse carinho pelo que você está fazendo. porque é uma pessoa. Então você tem que tratar com as terapias que a gente aprende e ainda levar o amor para elas. Oh, que lindo, gente! Mas essa faculdade é muito linda, né? Porque é de cuidar de pessoas, né? Sim. É você doar o seu tempo, estar disponível para ajudar outras pessoas. Acho muito lindo. Parabéns! E sobre a faculdade, né? Quais são as matérias? É muito difícil. Como tem sido estudar fisioterapia? Eu entrei pensando que ia ser fácil, mas... Mas não! Mas não! Já começamos direto na anatomia. Sim. Então, decorar vários nomes dos ossos... E precisa decorar! Precisa! Então, já tem que decorar vários nomes dos ossos, os músculos, que são 300... Nossa, vários músculos. Imagina, gente! Onde que ele começa e até onde ele termina, a fisiologia do corpo humano... Então, bastante coisa que entra! Então, precisa estar com a memória boa! Precisa! E fora isso, o que mais vocês aprendem, assim, de matéria? Relacionado ao corpo humano, as terapias que a gente... O leque de terapias que a gente vai usar, vai poder utilizar... A gente também aprende um pouco de saúde coletiva, por exemplo... Os princípios, as diretrizes do SUS, ética... Profissionalismo, exato! Profissionalismo, exato! E a duração total da sua faculdade? São quatro anos! São quatro anos! Qual a sua matéria preferida? Nenhuma ou são várias? Não tem! Não tem nenhuma preferida? Qual é o CVS que entra? Tem uma... Ai, não sei! É uma matéria que você se apaixona? É! E depois de formado, quais são as áreas que tem para se especializar, para fazer pós-graduação na sua área? Como eu já disse, a Físio, ela tem um leque muito grande de especialização. Então, você pode ser especializada desde na parte de ortopedia, neurologia... Que ortopedia é a coisa que a gente pensa de primeira, né? Ah, me machuquei, preciso me habilitar... Exato! Neurologia, pessoas que têm, por exemplo... Teve um AVC... Que já não se chama mais AVC, agora é AVC... Então também a gente aprende um monte de coisa... Pessoas, por exemplo, amputadas também... Reabilita... A parte, agora, que está muito em alta na Físio, é a dermatofuncional. Nossa! Como que é isso daí? Tem... Eu... Pelo que eu estudei, a gente estudou duas áreas diferentes, mas os dois entram na dermato. Aham! Uma foi com a parte de queimados, que foi uma experiência muito legal. Nossa! Acredita que meu irmão queimou tudo aqui, assim, ó... Quando ele era criança? Foi como? Foi brincadeira de criança, literalmente! Não é aquela música não, mas foi, juro! Um amiguinho decidiu lá ligar a fogueira, e aí acabou pegando... Nossa! Aí teve que tirar da coxa pra fora aqui. Fazer encher. É, fazer encher. Mas ele teve limitação de movimento, alguma coisa? Não! Foi tranquilo, voltou. Porque dessas que a gente já atendeu, a maioria tudo fica com limitação de movimento. Nossa! Fica com as quelóides. Então a gente vai com os aparelhos. Ah, tem até facial fisioterapia pra face? Olha, eu viajando, né? Tem, por exemplo, se você tiver uma paralisia facial. Meu irmão também já teve isso! Meu Deus do céu! Que irmão. Não, essa eu vou contar, gente. Cuidado com festa surpresa, porque foram fazer uma festa surpresa. E aí, o meu amigo chamou no portão e só tava ele, né? Aí ele foi atender, apareceu todo mundo com bexiga, estourando. Aí assustou, deu para ele. Pior que é o mesmo irmão do braço. Ele vai me matar por estar falando isso. Mas é. Olha só, então tem esse tipo de serviço. Aí, por exemplo, agora na outra parte de dermato, é a parte de, como se fosse, digamos, a estética. Sim. Então a gente trata com olheira, aí a gente trata com gordura localizada. Amiga! Me ajuda aqui! Eu tô aqui, eu tô pondo minhas gorduras. O que mais? Verdade. Então, a gente trabalha com a parte de olheiras. Orelhas mesmo? Olheiras? Olheiras mesmo? Como que funciona isso? É, tem um aparelho que se chama Carabox. Sim. Então a gente, com uma agulha, a gente injeta oxigênio e aqui fica um pouquinho inchado. E a gente vai apertando, parece plástico bolha, sabe? Quando a gente aperta, ele vai pareando. Nossa, e a gente pensa assim, que esse tipo de serviço é estética, né? Sim. Mas a fisioterapia... Hoje a gente, a estética tá sendo barrada em muitas coisas, porque tem coisas que elas não podem fazer por não estar regulamentada no consenso, no conselho delas, então acaba sendo um pouco mais da Físio ou também um pouco da Biomedicina, que trabalha também algumas coisas que a estética acaba fazendo. Sim. E tem uma outra área também, que acho que a maioria não sabe, que é a parte uroginecológica. Então, pessoas que tem disfunção de urina, por exemplo, que continuam insurinária, a gente trata também. Olha só, muita coisa que a gente não imagina. E tem até também na parte que tem muito tabu de disfunção sexual, então o Físio também tá entrando nisso. Olha só, ajuda em várias áreas da nossa vida. Nossa, é muito grande. É, que a gente pensa que às vezes é um... Só o orto, por exemplo. É... Porque acho que a maioria das coisas que eu fiz, né? Foi o que eu pensei quando eu entrei há quatro anos atrás lá, vou tratar só pessoas com orto, o básico, né? Ortopedia, cardiorespiratório e neuro. Que eu entrei pensando, aí é o que eu tinha até falado no começo, mas eu entrei pensando na parte de neuro em tratar pediatria. Por exemplo, crianças que têm alguma doença neurológica, então eu me apaixonava em ver assim, por exemplo, síndrome da nossa... Numa criação cerebral, eu já queria abraçar. Eu vou cuidar de mim. É bem isso. Então a gente pensa que são só essas áreas, mas quando a gente começa a estudar, a passar e ver o que é realmente a fisioterapia, nossa, você fica deslumbrado com cada coisa. Claro, e vamos pedir pro pessoal curtir aqui? Ah, vou. Tá sendo super top esse papo, hein, gente? Segue a gente no Instagram. Qual que é o seu Instagram? Por favor. Meu Instagram... Nossa, meu Instagram. Meu Instagram é clareurbn. E assim, toda faculdade, depois de formada, a gente sabe que tem uma taxa, a maioria, na verdade, tem, né? Ou licenciamento, enfim, alguma coisa assim. A sua faculdade precisa obrigatoriamente ter isso também? Sim, sim. Logo que a gente se forma, a gente já recebe o nosso número do registro, né? Então, depois a gente tem que ir lá no CREFITO, né? Que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Corrupcional. Então, a gente divide também o nosso conselho com físio e terapia com teórica. Que é terapia ocupacional. E o que a gente tem que pagar anualmente é por volta de 500 reais. Então, todo ano a gente paga esse valor. E qual que é o piso salarial, depois de formada, que você começa ganhando? Bom, logo depois de formada, assim, terminou a graduação, é muito difícil a gente conseguir um emprego realmente reconhecido. Fisioterapeuta, uau! Fisioterapeuta, assim, bem específico. Então, é preciso fazer pós ou fazer uma residência em... Precisa ter essa continuação. Precisa pra realmente... Se destacar na casa, né? Porque senão seria, por exemplo, atuar em algumas clínicas e seria como estagiário ainda. E... O estágio a gente ganha por volta de... Acho que o quê? 1.000? 1.200? Ah, mas tá bom esse estágio, hein? Depende de algumas... Porque eu comecei acho que com 600 reais o estágio. Ah, na verdade, tem clínicas. Então, acho que vai por volta de 600 a 1.200. 1.200, meu, é... O estágio está. Agora, quando a gente já começa a ter essa especialização... Então, acho que por volta já de 2,5, 3. Dá pra ganhar muito? Dá. Dá? Demais, assim? Se você começar a ter... Você mesmo criar a sua própria clínica ou fazer home care... Então, você já começa a pensar nos valores bem legais... Que... Pra atender seus clientes também... Então, dá pra ganhar bastante. Você também tendo um like de cliente, você ganha muito. E agora a gente vai o quê? Para os pontos positivos... E os pontos negativos! Então, me dê os seus pontos positivos de fazer fisioterapia. Bom, como eu já tinha dito, a fisio é uma área muito ampla. Então, você tem várias opções para você poder seguir para a sua vida. Então, é isso o meu ponto positivo. O segundo é que algumas faculdades, pelo menos na minha, eu tive muitas aulas práticas. E essas aulas práticas me ajudaram bastante nos estágios. E não foram apenas aulas práticas, digamos assim, convencionais. A gente retratava a realidade. Então, tinha bonecos lá que... Boneco que tossia, boneco que falava, que hesitava. Que dava para a gente escutar o pulmão, verificar o coração. Então, essa parte ajuda bastante para os estágios. Por mais aulas assim, né? Por favor! Por favor! Teórica, não! E os seus pontos negativos? O primeiro de todos é que fisioterapia não é massagem. Como assim? Só eu ia pedir uma agora! Existe muito preconceito. É mesmo? Olha só! E eu, por exemplo, acabo sendo a massagista da família. Todo mundo começa a pedir massagem. Como assim? Já sabe, né? Vou pedir uma agora! É legal! Acabei de explicar o que... É... Tudo bem, amiga, eu entendi. Apesar de aprender a fazer uma massagem clássica, fiz o nosso a isso. Então, fica aí a dica. Se você encontrar um fisioterapeuta na sua frente, não peça massagem. E só tem esse ponto negativo? O segundo ponto negativo é que logo de cara que a gente sai da faculdade, a gente... É muito difícil arranjar um emprego que seja bom e que a gente vai ganhar muito. Então, é preciso ter especialização, como a gente tinha dito. Ir atrás de... É, pensar em investir um pouco mais, né? Porque às vezes a gente pensa em investir só na faculdade, mas... Não, investir em bós... Isso, tem algo mais profundo aí pra especializar. Porque na faculdade eles só ensinam o básico, né? Então, você tem que fazer uma especialização pra realmente se aprofundar no assunto que você quer seguir e ser experte naquilo. Então, entendi. Amei. 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 Pega mais vezes aqui. Amei. 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 O que você pode dizer pra elas? Bom, físio não é tão fácil assim. A gente tem que estudar muito. E... Mas mesmo estudando muito, é muito gratificante. Porque a cada pessoa que você trata, tá? A cada dia que você vai lá e se dedica pra aquela pessoa possa sair, pelo menos um pouquinho melhor de como ela chegou, já é maravilhoso. Oh! Que lindo! Então, faça a fisioterapia, né? Faça, por favor. Sejam meus companheiros de profissão. Cuidem de outras pessoas, que isso é maravilhoso, né? Sim. Obrigada. Obrigada a vocês. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza gostaram. Então, compartilha esse vídeo. Ajuda, né? E... É isso. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau, galera. Amei. 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 Amei.